A gente estava, né, Débora, quando a gente estava se preparando aqui para entrar no ar, eu estava já planejando, bom, para a Débora eu vou perguntar a expectativa se tem alguma chance do dólar bater ali R$ 6,00 outra vez, ou será que a calma, o plano era esse. Enquanto a gente estava aqui, ela já me mostra a tela dela e temos o que, Débora? O dólar subindo, já abriu em alta, gente, abriu passando da casa dos R$ 6,00, nesse momento alta de 0,21%, está cotado a R$ 6,05, e deve se manter nesse patamar, Clarice. Eu conversava ainda há pouco no CNN Money, inclusive, com o Red de Câmbio da Convexa Investimentos, o Emerson Júnior, e ele falou claramente para mim, eu disse, Débora, esse ainda vai ser o novo patamar do câmbio, a casa dos R$ 6,00, enquanto a gente não tiver tudo esclarecido e uma responsabilidade maior por parte do governo em relação a essa questão fiscal, porque o que foi anunciado não realmente atende a todas as demandas, não é nem somente uma expectativa, mas a necessidade nesse momento de se respeitar o arcabouço e de se manter a responsabilidade realmente fiscal. Então, essa seria a maior preocupação nesse ponto, e por isso a gente já vê nessa sexta-feira o dólar já abrindo novamente e na casa dos R$ 6,00 e mantendo essa trajetória de alta. E deve se manter assim enquanto muitas coisas não forem esclarecidas. Essa alta que a gente vê do dólar, toda essa resposta muito negativa do mercado, é muito gerada em cima de alguns pontos, viu Clarissa, que geraram realmente maior crítica do mercado. Eu separei aqui para vocês, eu vou convidar vocês para poder vir aqui na tela junto comigo, que eu separei aqui alguns pontos que foram cruciais dessas críticas do mercado em relação a esse plano que foi divulgado. Primeiro de tudo, o mercado não consegue enxergar esse impacto de R$ 70 bilhões para esse pacote agora que foi anunciado. No cálculo mais otimista do mercado, a gente tem uma estimativa de potencial de economia na casa dos R$ 52 bilhões, no máximo disso. Algumas análises mostram ali, alguns cálculos mostram a casa dos R$ 40 bilhões. Seria o potencial arrecadatório, desculpa, o potencial de economia desse pacote diante do que ele foi apresentado, da maneira como ele foi apresentado. Ninguém consegue chegar aqui nessa conta que o governo faz. Esse é o primeiro ponto de crítica nesse momento, o impacto abaixo do que o governo apresenta nesse momento. E aí isso tudo pesa muito quando traz junto o anúncio da reforma da renda, que não era guardado. E nesse momento, nesse time, e que o mercado, e que todo mundo, não é só o mercado, estou falando de organizações internacionais, de agências de classificação de risco, todos eles que falavam sobre essa questão da responsabilidade fiscal, da necessidade do governo de olhar para as contas públicas, a necessidade de se efetivar um corte nos gastos. E aí junto vem o quê? Um aumento de isenção tributária. Ah, mas vai ter uma compensação? Tá, mas essa compensação vai passar lá no Congresso? Aí vem a dúvida, que foi outro fator que ajudou a azedar um pouco mais essa reação. Porque ninguém tem certeza de que realmente essa taxação para os mais ricos vai conseguir realmente passar lá no Congresso. Em outros momentos, já não teve sucesso. Já bateu lá no Congresso essa questão da taxação dos super ricos de diversas formas. E não conseguiu se travar, não conseguiu andar. É bem verdade que essa medida de aumentar a isenção do imposto de renda, ela é mais popular e isso acaba pressionando um pouco mais os parlamentares. Mas a gente também tem outros pontos aqui que pesam muito. Há outras prioridades, a questão das emendas. Tudo isso faz com que aumente o processo e a probabilidade de desidratação desse pacote do jeito que está indo. Aí bate de novo naquilo ali. Não vai ter o potencial para arrecadar aquilo, de arrecadar não, para economizar aquilo que o governo está prevendo. E por último ponto, a perda de força do Haddad diante desse cenário que desidrata um pacote de corte de gastos para poder atender também as necessidades políticas nesse momento. E no final das contas, isso acaba pesando bastante nessas críticas que eu mais ouvi, inclusive, de ontem para cá, do mercado em relação ao que foi anunciado. Então, tudo isso traz essa reação negativa. Por que a reação negativa? Porque sinaliza que a gente tem instabilidade para frente. Você não tem incerteza ou previsibilidade de para onde vai essa dívida pública do jeito que ela está. E se você não tem uma previsibilidade, isso tira os investidores aqui. Por quê? Se eu tenho incerteza aqui, eu vou buscar em outros lugares. O dólar, ele simplesmente sai daqui e vai para outro lugar, para outro lugar em que se tem a maior previsibilidade e maior segurança para poder fazer investimento. É isso que o mercado coloca na mesa nesse momento. E diante desse cenário, a gente vai ver no dólar assim. Alta agora de 0,22%, Clarissa.